Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo E por mais que busco darte amor Nunca te fijas em mim Se supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ar Un amor casi imposible Un amor casi imposible Un amor casi imposible Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 como estrella tan distante Un amor que é impossível Invisible como o ar Eres tan inalcanzable Tan sublime como um anto Un amor que é impossível Como um fogo que não arde Que me has vuelto inalcanzable 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 Inalcanzable